E aí, 2015, 2016, 2018 eu votei no... votei no... votei no Mazatian e Fernando Haddad, mas também não ganharam, né, mas também não ganharam, né, mas também não ganharam, né, Fernando Haddad, mas estou com o Mazin e Grácio Cameli, o nosso governador, sendo governador show de Rio Branco, eu tiro o boné pra ele e o chapéu.